E agora, eu governando, a minha vez de governar, tem tempos muito difíceis, meu Deus. Vocês sabem que vocês fazem parte do governo? Nunca vi, só ouvi. Então é... Nós, chegamos ao governo, encontramos uma terra arrasada, literalmente. Olha que jeito você deu. Folha de servidor atrasado. Estou quase lhe pegando na mentira. Que piada velha. Nós tivemos que pagar duas folhas de servidor. Aham, sim. Porque eu tirei de algum lugar... Lembrado não. Para apagar a folha, né, pessoal? Não, nunca nem vi. Descobri alguma... Algum... Algum recurso de algum lugar. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Que estou ficando por aqui com essas histórias. Mesmo assim, em condições tão adversas, de tanta dificuldade, nós avançamos muito. É mentira! O que ele foi? Que dia foi? Música Obrigado.